Bom, primeiro que eu vim a caráter, segundo, eu vim padrão Victoria's Secret, só que tem um detalhe, você assistiu o podcast, eu uso Victoria's Secret, eu uso camisa salmão, mas eu sou transador, o que a Tati disse, que tem que ter todo dia, que se eu não tiver todo dia, que eu fico de mau humor, não, eu fico de mau humor, fica bravo, fica bravo, então meu amigo, eu uso Victoria's Secret, uso camisa salmãozinho, mas eu sou transador, É pra mostrar que você é um metrosexual, não sou metrosexual, claro que não, eu só me cuido, você só se cuida, fala nisso, Renan, você é um cuzão, sabia? Você foi muito cuzão comigo, sério, você demorou muito pra começar a me seguir no Instagram, quando? Você era um cuzão, na história? É, sério, por quê? Qual era a treta? A treta era o seguinte, como o Júlio era brigado comigo, o Fê Franco, ele não me seguia, porque provavelmente, em alguma situação, o Júlio, ele não deve ter me queimado pro Fê, será? Eu vou perguntar pro Fê, eu quero perguntar, eu tenho que trocar ideia com você um dia, e eu ficava puto, cara, porque eu tinha uma pá de seguidor, já todo mundo me seguia da musculação, e você e ele não seguia, aí eu falei assim, cara, dois cuzão, velho, mas você associou a isso, aí eu falei assim, porra, nunca fiz nada, sabe um pouquinho o seu Mickey, o Mickey, o Mickey, melhorou? Não, acho que, deixa eu ver, Fê, arruma aqui pra ele, aí, aí, boa, é isso, fechou. E aí, eu falei assim, caramba, não, eu não tinha feito nada, e eu era fã do Felipe Franco, cara, pô, você fui, já te contei, eu era assinando o seu canal, aí eu falei, caralho, dois cuzão, mano, mas sabe o que, eu ia perguntar isso, você não me seguia, eu tenho certeza, porque você era um cuzão, entendeu? Não, o Felipe não seguia, mas também não vou seguir, não é, não é, eu vou te falar minha versão, eu vou te falar minha versão. Calma, antes de você falar sua versão mentirosa, antes de você falar sua versão mentirosa, entendeu? Você não me seguia. Beleza, falei, tá bom. Aí, um dia, teve um campeonato, em Curitiba, o campeonato do Rafael Brandão, e os caras me chamaram no palco, pra fazer uma apresentação ali, uma locução, acima de tudo, sou um comunicador. Sim, sim. E aí, eu falando, conversando um pouco sobre o esporte, aí eu confidenciei, e o Felipe tava no palco, o Felipe tava na plateia, aí eu cheguei e falei assim, Fê, falei assim, Filipe, não chamei ele de Fê, que agora, hoje, nós somos amigos, eu tenho intimidade. Falei, Filipe, eu queria te confidenciar algo. É. Você foi um dos caras que me ajudou a voltar pro fisiculturismo através do canal, e eu contei a história. Que louco. Pô, segui o seu canal com o Renato do tal, e vocês me motivavam. Aí, cara, ele falou, porra, obrigado, de lá, ele falou, porra, obrigado, tá tudo. No outro dia, ele começou a me seguir, do tipo, vou dar um ponto pra esse cuzão. Vou dar uma moralzinha, entendeu? Aí, mais cuzão ainda, é você, que depois, no outro dia, começou a me seguir, depois que o Felipe seguiu. Mentira. Sério, você é mó cuzão, velho. Mas eu não tava nesse evento. Você foi pedir autorização pro Felipe pra poder me seguir? Ô, eu posso seguir o Carino? Não, não, não. Ah, fala a verdade, vai. Entendeu? Você ligou pro Felipe, Felipe, você tá seguindo o Carino, agora eu posso seguir. Eu posso seguir ele. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah